A gente já volta o que? Com a Bruna trazendo informações aí pra você, gente. Pra o que? Oportunidade de emprego. Solta aí, Bruna. Cadê você? Me conta. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É verdade, viu, Stefânia? A gente está falando hoje das oportunidades de emprego que muita gente está procurando nesse início de ano. E pra conseguir uma boa vaga, é importante se profissionalizar, é importante estar atento ao mercado de trabalho, tá certo? Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é a Elenay Araújo, que é coordenador comercial do Grau Técnico. Ele que vai falar um pouquinho sobre os cursos aqui que são oferecidos, que dão muitas oportunidades pra quem busca. Bom dia, Elenay. Conta pra gente como é pras pessoas que estão precisando de oportunidade e que precisam se profissionalizar, a importância disso. Bom dia. Bom dia, Stefânia. Bom dia ao público desse programa tão importante das manhãs da Antena 10. O Grau Técnico, pra quem não conhece, pra quem está em casa, o Grau já é bem conhecido aqui na capital, mas nós somos a maior rede de ensino técnico do Brasil. Aqui nessa unidade de Teresina, nós temos sete dos principais cursos que mais empregam hoje aqui em Teresina, como enfermagem, radiologia, administração, eletrotécnico, farmácia, análises clínicas. São cursos hoje que têm muita oportunidade, têm muita empregabilidade. É até importante a gente citar esse dado. Hoje tem um dado muito importante que de sete a cada dez alunos de cursos técnicos se empregam, conseguem a oportunidade de emprego antes do término do curso. O que é muito importante, o que hoje as pessoas buscam realmente é a empregabilidade e entrar no mercado de trabalho. E o Grau, pra complementar, tem uma agência de emprego que funciona dentro da escola. Essa agência faz parcerias hoje com muitas empresas de diversos segmentos, tanto da nossa área da saúde, como são os principais cursos nossos, como de diversas áreas administrativas, pra quem está buscando a oportunidade, não está qualificado, está desempregado, quer iniciar uma qualificação, quer iniciar um curso e não sabe por onde começar, comece pelo curso técnico, que é o que vai realmente trazer a empregabilidade bem rápida, pra quem realmente está interessado. E pra quem realmente entrar em contato conosco, através do 3305-7100, tem uma equipe já ali esperando, vai ter uma promoção muito importante, muito especial. Os primeiros que entrarem em contato, a gente está na reta final do mês, e com promoções realmente, a escola bateu recordes nesse mês de matrículas, né, de pessoas procurando, de pessoas realmente tentando a oportunidade, e a gente tem vagas limitadas pra esses cursos, no qual eu mencionei. Nós estamos aqui dentro de um laboratório de radiologia, ele vai mostrar um pouquinho aqui da estrutura, do que realmente a gente tem pra oferecer. Hoje a gente tem o que é mais de moderno, hoje na área da saúde, pra realmente ofertar pro aluno que quer aprender, que realmente está buscando a qualificação profissional. E é importante, porque os cursos, 70% deles são práticos, né, dentro de laboratório, nós temos visitas pedagógicas orientadas, que é fora do ambiente escolar. Então, pra quem realmente está procurando, é importante, é interessante, buscar um curso técnico. Tá certo, Alinei. Muito obrigada pelas informações. Stefânia, tá aí. Uma oportunidade pra quem está buscando entrar no mercado de trabalho, que pra isso precisa se profissionalizar. Por enquanto, essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio. Tá aí, Bruna. Muito obrigada, gente. Eu sempre falo que se profissionalizar é super importante pra você conseguir um emprego. Porque a pessoa diz, ah, eu tô desempregada. Se você não vai fazer um curso, aí como é que vai conseguir um emprego? Não consegue, não é? Não consegue, não é?